Requerimento 160-2021, assunto solicita informações referentes às vagas do primeiro ano de ensino fundamental 1 na Escola Prefeita Avelino Miller, requerente o vereador Dinei Miller Coelho, requerido a Secretaria Estadual de Educação. Vereador, que aí subscreve na forma do regimento interno, solicita a vossa excelência para que seja colocada em apreciação do plenário para que seja encaminhado à Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina informações referentes à exclusão das vagas do primeiro ano do ensino fundamental 1 na Escola Prefeita Avelino Miller. Senhores vereadores, eu tenho meu conhecimento que, a partir do próximo ano letivo, a Escola Avelino Miller, localizada no bairro Ivenaval, não atenderá mais alunos do primeiro ano do ensino fundamental 1, levando em consideração que esta escola atende crianças de vários bairros como Rússia, Santa Catarina, Alto Biguassu, Beira Rio, Boa Vista e, principalmente, o bairro Ivenaval. questionamos qual o motivo por esta decisão ser tomada, onde essas crianças serão matriculadas. Existe algum plano B para este problema? Neste tempo é de ferimento, 8 de novembro de 2021, assino o vereador Ednei Miller Coelho, presidente. O requerimento está em discussão. Senhores vereadores, chegou o meu conhecimento que a Escola Prefeita Avelino Miller, finalmente, o ano que vem, os vereadores mais antigos aqui, eu acho que desde 2014, 2015, a gente já vem lutando pela ampliação e reforma daquela escola e parece que o ano que vem, ou ainda final deste ano, que não acredito, deva sair do papel a reforma e ampliação da escola. Então, não sei por que resolveram extinguir as crianças que vão se matricular no primeiro ano. Então, Antônio Carlos não está mais aceitando matrícula de alunos de Biguassu na Escola Alto Amílio Guimarães, segundo informações também. Aí tem o pessoal de Alto Biguassu, de Rússia, Santa Catarina, o pessoal do Morro da Boa Vista, que não tem onde se matricular. A única escola que sobra aqui nas proximidades é o, se não me engano, é o Célio de Boa, do Morro da Boa Vista, que eu acho que tem o primeiro ano, mas não vai atender a todos. Então, esse requerimento vem ao encontro, eu estou pedindo explicações aqui da Secretaria Estadual de Educação, inclusive já tive uma conversa prévia com o nosso secretário municipal, o Oscar, para que a gente marque uma agenda lá com a secretária, com o secretário de Educação, e saber o porquê disso, qual a finalidade e o que vai ser feito para atender essas crianças, essa demanda. Então, esse requerimento, peço o apoio de todos, é mais para esclarecer e tentar solucionar esse problema.